Fala pessoal do canal Pedro Flores Estamos aqui pessoal A Feira do Gado aqui Em Itabira Mais uma pesquisa de preço pra vocês Feira é essa aqui que acontece aí Todas as quarta-feira O canal Pedro Flores restante pra vocês, mais um vídeo Espero que gostem de gostar Deixa o seu joguinho pra Forte Alicê Mandar um forte, Abas Valmir da Moto Peça Silva Frigorif Silva Frigorif Moraes, Gugu Luiz Petinho Doutor Divulgações, Pedro Samirila, Pedro Cel Sandy e Valéria que nós veio a esse lanche Leandro da Pomonha E a todos que estão assistindo aí Amigo de Enes lá no Recife Antônio Feitosa, Zé Fernando Careiri É turma lá em São Paulo Amigo Marcio Leite também, toda turma lá do Ciclo Leitão Toda turma aqui de Itabira Sempre está assistindo o canal Pedro Flores Vamos pro vídeo aí, viu pessoal Feira do Gado de Itabira, toda quarta-feira